Com certeza hoje é um dia de grande alegria, de imensa felicidade para vocês e para todos nós que aqui também estamos como testemunhas para vivenciar esse sacramento do amor. O sacramento deste amor que vocês junto com Cristo querem manifestar perante toda a Assembleia aqui presente. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor? Onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de mil paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Minha felicidade 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 Música